A gente está aqui, a gente está aqui para o nosso rap. É o nosso tempo. Neste, neste com um treco. Nós vimos para o lado de casa de Angela. E casa dele. E casa dele. Dois programas, a ver, trocadinha. Enjoy. Isso é a minha colega. Uma coisa mais. Dois meses, é vibe de verdade, informação. Então, sempre vai Posso botar assim Tanto, aunque botar host Posso botar assim, assim tanto Posso, pode outra persona, pode interactuar Com o nosso invitado Como eu imagino, que é o Kiko E que é o nosso televidente Abo o televidente, também recebe Tawaknos via o programa Aqui, de New Day Aqui, nós estamos na Fleur de Marie Eterie, tirante aqui Aqui, nós estamos aqui Hacendo nos programas Ou vou também, depois, vou passar a tarde Se eu quero fazer um tiki suoré Aqui, um invitado Também nos ladies, que gostam Tipo, teaparties Tipo, teaparties Posso um rato Um breakfast, um lunch pra ketchup Isso é muito bom Posso, mesmo, um ladies Posso, vamos, vamos, para um rato Conversar, então, segura Tão um lugar pra você, sabe? Mas, agora, vamos, um lugar tranquilo Então, temos que fazer o que Vamos nosso zweidades Tem de momento O seu slow den Um discurso E outro, pode ficar настurando E talvez seja Um muito without leitado Boa, boa E nós queremos quandemos Também E nós mulheres Dores que isso Nos возможно Crescogoe Dores Doce Pra Amsterdam Dia Então, na Pra Dia Para A gente ama você. A gente vai estar na casa pra gostar de gostar de ser um programa aqui. Bem, o televidente, guarda o nosso trechou durante a nossa repetição e nós avisamos até amanhã com seu poder. Tchau. Até depois. Música I need you to see That you are the reason I need you to see That you are the reason I need you to see That you are the reason I need you to see That you are the reason 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 Então, a gente tem um espaço para o wellness, massagem, yoga, mas o wellness é uma vida que é mais balançada, que é o bem-estar em primeiro lugar, e isso tem um grande papel. Então, a gente tem um espaço para o nosso programa com um emprego para o bem-estar, então sempre a gente vai buscar outra localidade para organizar eventos, retreats, workshops, então a gente fala, ok, quando a gente combina a sua passão de comida e saúde com a minha passão de wellness, então a gente vai fazer algo que a gente tem um dia para poder fazer, o público também, então assim é um conceito, e nós combina o nosso smag, os amigos, a gente está dando zen, a gente gosta de arte. A gente combina o nosso mundo, o resultado é perfeito, e o resultado é algo perfeito, então, agora aqui não é só para compartilhar essa coisa com a empresa, mas você vê que ela chega aqui na Flor de Marinha, a gente chega, arranha, e é conhecimento também de wellness, mas é uma coisa, é parte de comer também, é um hobby importante dessa aqui. Então, não só para comer, mas é um ambiente para ser relaxante. Ou seja, então para ir para um restaurante, mas para não estar relaxante, para ir para comer, então. como fazer uma aula de limpa e quando nós só, nós temos um treino que nosso cliente seja utilizando um menú, isso é um número de bols, não, nós teremos uma relação com nossos digitais para não seguir raiagani bem e sentir aqui na casa. Tanto para dentro, como para poder nos curar. Seguro que sim, nós experimentamos parte para o que está tratando aqui na Antônia, e nós temos uma reação para o que está tratando aqui, nós temos uma reação para o que está tratando aqui, para receber aqui na Play-O-Demari. O papel é uma combinação, é parte de Zen. Como é que a escola começou a começar? Assim é diferente, porque nós vamos escorrer para a Inca de Bolugama, e nós sentamos um fantástico mural aqui na colega também, a Cavie Bini, que é um artista que está pintando, que é francês, que é Sling. Então, nós vamos decidir, se é fácil decidir como nós vamos fazer parte para o que está tratando, como nós vamos usar a palavra Zidereit. Nós temos um bonito mural aqui. Então, isso é bem fácil, nós vamos aportar a água. e nós vamos dizer que a Ángela é uma coisa que está tratando aqui. Então, é parte aí de chegar na final product, de que você tem balança a funcionar, chegar na final product. Então, nós começamos lá nos meses. Nós começamos aqui com a coisa que está entregando a nós. Então, a minha natureza gosta da arte. Depois, nós começamos aqui, ok, que tipo de color nós queremos? Então, a Ángela está olhando, se você conhece a Ángela, roupa vibrant, é uma arte upbeat. Você diz, não, nós temos um cachorro. Então, ok, nós temos um cachorro. Então, ok, nós temos um cachorro. Mas, como mais? Que tipo de coisa? Você vai me ver. Então, nós temos que entender que nós queremos cada um seu desejo, tá? E nós sabemos, a minha natureza é um colorado, a minha natureza é um tipo de varas, um tipo de... Não tem um colorado, um colorado, um lar. Sim. Então, nós sabemos que a ideia de ter um mural, que está refletindo, é que a flor de barriga está para ver. Mas, a flor de barriga está para ver. Então, aqui é um água com a sushi, porque você pode beber um água de um wafer, um água com a tiki sushi, para transformar de uma flor bonita, como o mundo pode apreciar. Então, nós dizemos, é que a flor de barriga está para nós, com um barrigo, antes, você não tem que ver, mas é um barrigo, um barrigo, um barrigo, um barrigo, um tiki sushi. Então, um barriga em passar, é um barrigo, agora transforma assim na bonita, que nós dizemos, é que é preciso, é uma flor de barriga que nós podemos nascer, a conhecer com a tiki sushi. Obede, obede, é um barrigo. Então, cada coisa tem sua unificação. E turma, eu vou dar a mira aqui, da costa com a nossa upcycle, da costa com a nossa compra segunda mão, a nossa arranha de regalo segunda mão, a nossa heredade, a nossa maioridade, a nossa incorporação para ser errada de nós, para mostrar que, para não importar sempre o que já foi, a compra de novo, a gastar roupa. E aí, a gente tem um sentimento de casa, não é sentimento de barriga, não é? A gente tem um sentimento de barriga, está apreciando. Portanto, também é um sentimento de minha casa, não é? A gente tem um sentimento de barriga, não é? Segundo a papia, a ideia é que pode ser algo positivo. Senhora, senhora! Isso é uma balança, transformação, transformação, transformação e busca uma balança de coisas positivas e negativas para transformar a papai em coisas positivas. Então, wow, fantástico! Nós amamos, amamos! Nós temos uma balança aqui, como um jardim, cultura e cena. Então, explica-nos um pouco sobre a possibilidade de abrir. Sim, nós estamos abri de novo dia, de quator de tarde. Nós estamos abri de desayunos e almoço, non-stop. Nós estamos abri de noite, nós estamos abri de eventos privados. Nós estamos abri de locais, nós estamos abri de cater para grupos de eventos privados. Então, não é fiesta de bocincha, mas costa mais... É get-to-gerda. É get-to-gerda. Suarri. Suarri. Suarri, suarri, suarri. Sim, sim, sim. Então, o weekend também nós estamos abri. Porém, em evento privado, dentro dezembro, se nós começamos a abri, já se abri também. Agora que nós estamos abri solamente de geluna para já viernes. E entrando dezembro, nós estamos começamos a abri já se abri também. Então, é nossa sera geluna. Nós estamos abri, já se 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 abri. E aí, tudo isso. Então, a gente está abri, já se abri, já se abri, já se abri, já se abri. que é um challenge novo. Você começa a pensar, mas tem alguma coisa para trás, não? O que é isso? Não, não, não. Se você gosta de servir, se você gosta de servir, se você gosta de servir, eu vou trazer em qualquer serviço. Mas nunca a mim não trazer de um restaurante. Então, eu estou sempre fazendo cada dia com algumas coisas que eu tenho e a Angela também, ela dá workshops, mas nunca entrar em um restaurante. Mas a nossa força está, rende. Nós temos uma boa renda e nós não temos medo de pedir ajuda. Estar junto, está um hobby importante. Então, você sente uma coisa que nós estamos ensinando. Cada dia, caminhando com a água, não tem força, pedem. Pedem ajuda. Se você pedir ajuda, no momento que a água está caindo aqui, então você ajuda o outro. Isso aqui está um bom exemplo. Por exemplo, em mural aqui, não está um artista a pintar ele. Não, não está. Dois artistas, cada umbanda. Rochelle Monte a Pinta Umbanda, Shannon Toulon a Pinta Umbanda. A minha missa, a minha missa, a minha missa. É uma colaboração. Sim, não é uma colaboração. É uma colaboração. Sim, não é outra coisa. É uma colaboração. Mais uma colaboração. A moça, muito mais grande, muito mais bonita. É uma colaboração. Realmente, é uma colaboração. É uma colaboração muito grande, é uma colaboração muito grande, É uma colaboração muito, é um bom momento. A eldest é uma colaboração muito grande. Eu amo a minha missa, então sinta a equipe. É uma verdade inspirada, motivada. A gente quer assegurecer, então é força também. É para continuar indo. Então, como é verdade, é parte da entrepeneurship. Sempre batalhamos com o challenge, mas é força. É como esse tempo, 6 anos. O que você pensa? Essa é a nossa colega mencionada entrepeneurship, essa é a global entrepeneurship. O mercado, a economia, a cultura sena, mas talvez a gente não está realizando o que é o entrepeneur. A gente pensa que é uma grande companhia, onde você entrou, etc. Então, eu vou fazer, eu vou fazer negociante. Então, o que é o pensamento? Então, eu cortei o senão, tem 3 minutos. O que é o pensamento? Nós começamos a transformar. Então, a gente pensa que é uma side hustle, que é uma coisa grande. Então, a gente pensa que é um corpo, mas não tem nada que fazer. Então, talvez, nós temos que mudar nosso pensamento, transformar nós mesmos, pensando que é algo que é malo. Nós temos que ficar aqui, ou nós temos que vestir nosso sapato. Então, a gente pensa que é uma economia grande. Sim, eu quero ganhar mais confiança de nós mesmos, como eu, quando nós também portamos bons empresários, isso é uma promessa. Nós temos que ter um mindset. Então, também, temos que ter coragem. Você vai ver, se nós temos que falar sobre que a economia está mal, que não tem segurança, que não tem medo. Então, nesse momento, quando está mal, se eu vou criar algo de uma economia, que não está florescente, assim, com os pick-ups, cresce só para crescer. Sim, correto. E sim, porque é da guarda, para ter trabalho, você sabe, como não tem segurança, e nunca não está mais tarde. Quando está na hora, para ter trabalho mesmo, eu quero te enviar isso aí também, até o momento, como está ganhando. É, 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 você sabe, é hora de fazer alguma coisa. Algo para mim mesmo, algo para sempre, eu quero te enviar assim, mas eu estou com uma queda. Se tem que estar bem, então, eu quero te enviar, eu quero te enviar, eu quero te enviar, se for de e-comfortzoom. Correto, correto. For de e-comfortzoom. A necessidade é a mother of creation. E assim, como se for de uma coisa, porque é uma coisa que eu tenho na frente. porque temos a oportunidade de conversar com uma vez. Então, nós podemos enviar, porque nós queres com temas, com essa coisa da primeira coisa. Você quer me enviar, não estamos aqui por um pessoa para tratar. E aí, eu quero te enviar um curso de de amor, você quero te enviar, Aqui é uma escola boa na Fleur Demarie Eterie. Então, não se vai rapapura.